A polícia civil investiga a conduta de duas mulheres que insultaram e agrediram a passageira de ônibus. Ué, que conversa é essa? Ó, as suspeitas têm 76 e 36 anos e são mãe e filha. Segundo a vítima de 26, após descer do coletivo de transporte público, ela teve o cabelo puxado pelas duas. Gente do céu! Desceu! Além de ter sido agredida com palavras de cunho racista, aí, tá vendo? Que foram dirigidas a ela no intuito de ofendê-la. Uma testemunha interviu para acessar a briga. A polícia civil concluiu que ambas as mulheres agrediram a vítima. Mas só a filha desfereiu palavras de cunho racista para insultá-la, né? Concluída a investigação, a mulher foi indiciada por injúria racial, que é o crime imprescritível, né? Inclusive inafiançável, né? Cuja pena máxima é de três anos. As duas ainda também responderão, né? Pela contravenção. É que a agressão, esse ato aí é chamado de contravenção, né? Quer dizer, puxa o cabelo do outro, contravenção significa que é um ato leve, né? Mas e a injúria racial? Vai responder aí, né? A pena de três anos. Século XXI, né, gente? O ser humano não evolui, né? Não evolui, mas não evolui mesmo. Cruz credo. irreраção, né, gente? Eu não evolui, né?